Bom, então você resolveu viajar de moto à noite, baseado na sua experiência de ter viajado de carro várias vezes à noite e você acha que você está apto a viajar de moto à noite. Totalmente errado isso aí. Essa conversa que eu vou falar agora com vocês, eu extraí de um grupo de WhatsApp, de amigos do motociclismo, até mesmo de um colega, um amigo, de longas datas, que ele comentou e a gente criou um grupo de discussão sobre esse tema, viajar à moto à noite. Então eu vou falar aqui agora o motivo para que você desista de viajar à noite de moto, que é muito perigoso. Tá joia, pessoal? Bom, o que eu vou falar agora não é baseado no achismo. Eu penso que, eu acho que, não. Eu vou falar justamente, baseado na minha experiência profissional como aviador, nos conceitos da medicina aeronáutica, que é um texto, um tema que fala sobre a fisiologia humana em voo, que também é bem parecido com, quase igual, com o de veículo, de moto, carro, caminhão, ônibus. E também na minha experiência na psicologia, junto dos fatores comportamentais. Inicialmente, tem que se fazer um planejamento. Mas antes desse planejamento, tem que responder uma pergunta chave. Por que eu preciso viajar à noite? Quais são os motivos que levam a fazer com que eu precise viajar à noite? Nesse grupo de WhatsApp, que eu falei, um grupo de motociclismo, de motoclubismo, esse colega meu, ele falou que necessitava de viajar. Eu perguntei para ele quais são os motivos principais dele querer viajar à noite. Aí ele me falou que, não, é porque eu trabalho até 5 horas da tarde, e não vou ter tempo de viajar. Se eu for viajar no outro dia, eu vou para um evento, eu vou perder parte do evento, porque a minha moto é muito lenta, e eu não vou conseguir chegar a tempo para o início do evento. E o colega que vai comigo, ele também trabalha até o final da tarde, e o tempo que a gente tem para viajar somente é à noite, e a gente vai perder esse evento. E eu falei para ele, não, meu amigo, esse não é motivo para você viajar à noite. Eu acho que quais são os principais motivos que te levam a viajar à noite. Porque se você elencou essas causas, você está entrando em uma roubada, porque não são os motivos principais. Geralmente é o seguinte, qual é o que faz a gente viajar à noite? Uma emergência, quando tem um familiar que está passando mal, precisar de um remédio, ou alguém está morrendo, você vai ver um parente bem próximo, um filho, uma esposa, um pai, que você precisa mudar de cidade, tipicamente uma emergência para levar um remédio para esse familiar seu não falecer. Isso justifica essa viagem à noite. Mas o motivo, porque você não teve tempo, porque trabalha, porque vai perder o evento, isso não é motivo de você viajar à noite. Isso não é o motivo principal. Porque para se viajar à noite de moto, existe muitos riscos. Os riscos que você passa são muito altos. Então, esse tipo de elenco que você elencou, tipo uma desculpa, não justifica a viagem à noite. O importante é você chegar com segurança. Então, viajar à noite, baseado em horário de trabalho, que você vai largar, 5 horas da tarde, numa sexta-feira, você vai estar cansado, você vai viajar cansado. E viajar cansado de dia já é ruim. À noite triplica esse cansaço. Não vale a pena. Vai dar sono, vai dar preguiça, vai dar sonolência. Vai uma série de fatores. E nesse justo momento, eu elenquei dois fatores. Um fator principal e um fator secundário. Que eles se interligam. Pode ser um fator único, mas existem os principais fatores que levam você a viajar à noite. Que são fatores de perigo que você vai enfrentar à noite. Que é o comum. E eu vou tentar elencar esse tema, baseado na rodar no Nordeste. Aqui no estado do Pernambuco e Alagoas, que é a viagem que vai ser feita. Ou também serve para todas as BRs e pistas estaduais, municipais e federais, para quem roda no Nordeste. Exemplo também pode ser usado para o restante do Brasil. O fator principal, que é um negativo para que você não viaje à noite, é que o campo de visão noturna de qualquer ser humano, ele se reduz em 40%. No mínimo, de 40% a 50%. Então, o olho humano, para enxergar, para ver algo perfeitamente, ele necessita da luz solar. Então, aquela luz de dia que a gente tem, ele ajuda no nosso campo de visão. Como à noite não existe a luz solar, e a luz da moto é fraca e não ajuda em nada, você não pode nem falar no farol da moto que vai ajudar no campo de visão, não. Não tem nada a ver. A luz solar é que faz a nossa visão de túnel, a nossa visão à distância. Então, à noite não tem a luz solar. Então, 40%. No mínimo, o campo de visão da pessoa reduz, é reduzido. Aí a pessoa vai dizer assim, não, mas eu enxergo bem. Não, meu amigo, mas não só você. Mas você não está só na BR. Você tem caminhão, tem motorista de ônibus, tem motorista de carro. Então, meu amigo, esse campo de visão é para todo mundo. Pessoas que têm problema de visão, que usam óculos, têm um campo de visão piorado mais de 40%. Então, a visão que as pessoas têm viajando à noite, é praticamente a metade. Talvez até menos. Se a pessoa tiver sob efeito de álcool, ou de narcótico, ou alguma droga, para se manter acordado, esse campo de visão reduz mais ainda. Então, você vai estar numa roleta russa, competindo com pessoas com visão, às vezes, até mais baixa do que a sua. Outra coisa também que é errado, as pessoas que viajam de uma forma geral, de todos os veículos, não só de moto, é a velocidade ao trafegar à noite. Já que você, todas as pessoas, têm um campo de visão reduzido, o ideal seria que nas rodovias, quando se fosse viajar à noite, todos eles devem diminuir a velocidade. Se, por exemplo, eu trafego em determinado espaço físico a 100 km por hora de dia, à noite eu vou reduzir para 80, ou para 70, ou para 60. Por quê? Porque o meu campo de visão é menor. Eu não posso me basear achando que a mesma velocidade que eu viajo de dia é a mesma à noite. Não é. Para você manter segurança viajando à noite, todas as pessoas devem diminuir a velocidade em relação à velocidade que se roda de dia. Mas não, as pessoas não pensam assim. As pessoas querem manter a mesma velocidade que vão rodar de dia. Então, o risco, o perigo de colisão aumenta. Então, você está exposto a esse risco de outras pessoas também. Caminhões, ônibus, carros e assim por diante. Uma outra coisa é que sono, o corpo humano foi feito para dormir à noite. À noite existe a criação do fator que dá sono na pessoa. Então, a sonolência aparece sempre à noite. Então, não só você, mas outras pessoas também podem estar viajando com sono, cansado. Porque trabalhou o dia todo no comércio e está viajando à noite para aproveitar o final de semana. Você sabe também que tem aquelas famosas sextou, né? O pessoal sai do trabalho, dia de sexta-feira, vai tomar uma birita, depois pega o carro e vai viajar para o interior, vai para a casa de um amigo, embriagado. Isso também é outro fator. A pessoa já tem as suas habilidades motora reduzidas, justamente por conta da embriaguez e ele tomou o inibidor de sono também. Tem pessoas que tomam. Eu conheci recentemente que a estrelinha é uma droga que o pessoal toma para poder perder o sono. mas aquela droga, quando perder o efeito, vai ser o sono, vai vir, vai derrubar a pessoa. Não tem como segurar, não. A pessoa derruba. E o pior horário para acontecer acidente, é onde mais, nas estatísticas, onde mais acontece acidente de trânsito é perto de 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, quando está perto de amanhecer. Aqui no Nordeste, 5 horas da manhã já está bem claro. No sul do Brasil, não. É 6 ou 7 horas da manhã. Mas é justamente nesse horário, quando está amanhecendo, é que o sono aperta. É quando a estrelinha deixa de funcionar. Então, vem um sono repentino, a pessoa começa a ver visões estranhas. Então, é aquele momento que ele tem que parar. Mas a gente sabe que muita gente não para, né? Então, o risco associado ao sono, a embriaguez, viajar final de semana, tem pessoas embriagadas, tem pessoas que tomaram droga. Está dividindo espaço com você, que está de moto. Veja só. Caminhão, veja o tamanho de um caminhão. A altura que o motorista está lá em cima, ele quase não vê você lá embaixo. Um carro, um carro consegue ver você mais. Mas se de dia, no tráfego normal de uma BR, de uma cidade, as pessoas já não respeitam a moto, que é o normal, natural, o brasileiro em si, não gosta de motociclista, à noite aqui vai ser difícil ele ver. Mas ainda, ele já não consegue ver a moto de dia bem, ele não respeita a moto. À noite, pior ainda, tudo piora. E como fator secundário, eu coloquei o sextou, que o pessoal sai do trabalho para beber, o que acontece nas cidades, nas grandes cidades, mas nas pequenas cidades também. Pessoas que moram em sítio, afastado da cidade, bebem depois do trabalho e saem com o carro para o sítio, sabem que não vai ter blitz de lei seca, não vai ter blitz de polícia rodoviária federal, e vai pegar o carro embriagado mesmo. E corre muito, corre muito, e você está correndo esse risco junto com a pessoa. Por mais que você seja uma pessoa super, hiper responsável, você vai estar dirigindo com pessoas com diversos fatores, sono, cansaço, embriaguez, inibidores de sono, com problemas, que brigou com a mulher. Então, assim, durante a noite e nos finais de semana, o risco é dobrado. Diz dia de semana já é grande o risco. Final de semana é dobrado. Dia de sexta-feira e dia de domingo são os piores dias para se viajar, à noite, de carro, de caminhão e de moto. De moto, pior ainda, meu amigo. Pior ainda. Tem que se evitar o máximo possível. Viajar de moto à noite, só em última instância, naquela, realmente naquela necessidade plena que você tem de viajar de moto por uma emergência. Tem também o fator chuva. Você sabe que a moto tem uma capacidade de frear, é chamada capacidade de frenagem, que num solo seco, ele freia X metros. Quando está molhado, ele vai aumentar o espaço de freagem. da moto, do caminhão, do carro, do ônibus. Então, em caso de quase colisão, o caminhão, o ônibus, não vai frear com a mesma incidência, com frearia, se tivesse com o tempo, com o chão molhado. Então, a capacidade de frenagem é menor. Caminhão, muito mesmo. Caminhão é o que escorrega. Existe o item chamado aquaplanagem. Se você pega um carro que está ali seguindo, que precisou frear, ele toca no freio, de imediato, porque você reduziu por conta de uma lombada que você não vê, que a gente sabe que muitas lombadas, não é nem lombada eletrônica de medidor de velocidade, é lombada normal. Tem prefeituras que colocam lombadas ali, não tem nenhuma placa visando, e você, às vezes, reduz. O carro quer frear para não bater em você, ele acaba aquaplanando. Então, ele não vai frear, ele vai deslizar e bater em você. Esse é um grande risco também. Existe a possibilidade de hipotermia, que não é a possibilidade, existe a hipotermia. no canal do Guga Dias, que é um motociclista que ensina técnicas de pilotagem, quando você quer ir para o Chuaia, para a Argentina, os países da América do Sul, ele ensina as pessoas como se portar na viagem, ele falou, e é verdade, eu já vi esse estudo também, que na BR, para cada 10 km a mais de velocidade, você reduz 1 grau de temperatura corporal, a temperatura do vento que bate em você. Vamos supor que, em determinado local de dia, esteja a 30 graus. Se você for a 100 km por hora, para cada 10 km, você reduz 1 grau de temperatura daquele vento que bate em você. Você está rodando em uma estrada que a temperatura local está a 30 graus. Se a cada 10, reduz 1 grau, você vai estar, naquele momento ali, na estrada, com 30 graus de temperatura, mas você está com uma sensação térmica de 20 graus. E a noite, que a temperatura baixa? Baixa muito. Você pega uma estrada no Nordeste, é comum você pegar 20 graus. Se você tiver 100 km por hora, você vai estar a 10 graus. Existe aí a possibilidade hipotermia. E a hipotermia, que é o corpo congelar, o frio em excesso, vai dar sonolência, vai dar baixa de visão mais ainda, porque a visão da pessoa também depende da circulação sanguínea. Com a hipotermia, a circulação sanguínea diminui. Diminuindo a circulação sanguínea, tem também a diminuição da visão noturna, por conta da diminuição do sangue. Então, se era de 40%, 50%, pode passar de 50%, pode ir a 60%. Então, a hipotermia pode causar uma sensação de lentidão no pensamento, de menor visão noturna, que causa acidente. Pode também, e acontece, de você ter câimbras viajando à noite, por conta da temperatura que está baixa. Pane na moto, se você tiver uma pane na moto, você está com um amigo, o amigo vai sair de perto de você para pegar socorro. Ele não vai, às vezes, rebocar, se for rebocar, é perigoso. Pneu furou, você vai ficar no meio da estrada. Para você pegar socorro mecânico, é muito difícil, ninguém vai parar para você à noite, por mais que você, um amigo seu, se acidente, escorregou, caiu fora da pista, você vai pedir socorro na beira da estrada, ninguém vai parar para você, porque não tem visão, não sabe quem é você, pode ser, o pessoal vai pensar logo que é assalto. Não vai, é pane na moto, à noite, é uma das coisas mais perigosas. Você vai ficar à mercê daquele local que você está. Você pode ser assaltado, isso aí é a sorte se você for assaltado. Pior são os animais de hábitos noturnos. Por exemplo, no Nordeste, existem muitos animais nas pistas, existe muito no interior isso. E no Nordeste, à noite, a temperatura dentro da mata cai bruscamente, muito, muito, muito. O que os animais fazem? Para não ficar no frio, eles correm para os locais mais quentes. Onde é que está um local mais quente? Justamente aquela pista que passou o dia inteiro no sol quente, é ali onde está um pouco mais morno. então, em vez de dormir uma vaca, um cavalo, um boi que está solto, em vez de ele escolher dormir na mata que está super congelante, ele prefere ir dormir ou se aquecer na pista. É por isso que tem muitos animais na pista no interior do Nordeste. Porque ele está ali aquecendo o corpo dele. Porque a mata está fria e a pista está quente. É por isso que acontece a gente ver muitos animais na pista. E não é só no Nordeste, acontece em todo o Brasil. cobras, lagartos, animais peçonhentos, todos, besouro principalmente, que também sente frio se estiver dentro da mata. Ele corre para aquela região da pista onde está mais quente. Ele fica por ali circulando e você não vê um besouro que vai bater no seu capacete. O risco de andar de moto uma noite numa estrada é muito alto. É muito alto. Então, tudo o que eu falei aqui, você tem que ponderar se realmente vale a pena correr esse risco. Com o final, eu falo o seguinte, você tem família, você tem filhos, você tem esposa, você quer que aconteça algo para você, para você deixar um filho órfão, uma esposa viúva, a sua família gosta de você, gosta, vale a pena você correr esse risco? Não vale a pena, meu amigo. Não vá pegar estrada à noite. Eu digo, andar à noite na estrada é muito perigoso. Não vale a pena. Só em último caso, em caso de emergência. Tá joia? Boa sorte a todos aí.